Parei aqui nas margens da BR, acho que é 265 essa BR, sentido Carrancas, pra mostrar pra vocês isso aqui, esse chapadão bonito aqui, ó, espaço bonito, não resisti, tive que parar pra filmar que a outra câmera já foi pro espaço, a bateria, só mostrando isso aqui, isso aqui é sentido, nós estamos sentindo Carrancas, Carrancas, deu o Lourdes ali, pra variar, esqueci o farol ligado. É amiguinhos, acabamos de chegar aqui em Carrancas, no Campo em Sonsego do Jeca, tá bem aqui no centro de Carrancas, tá, achei tudo aqui, banheirinho ali atrás, feminino e tal, uma coisinha, a mim já tá olhando ali, o que que ela pode fazer de gostoso pra ele comer, é, tá, o Campo não é muito grande não, mas acho que cabe bastante barragem aqui, ó, o Lourdes já tá ali, estamos instalando, vou ligar a energia externa também, e depois a gente conta um pouco mais. Bom dia, galerinha, aí, estamos acordando aqui no Campo Sossego do Jeca, uma noite tranquila, só tem a gente aqui no Campo, hein, vou mostrar, eu acho que ontem pra vocês, então vou mostrar um pouquinho aqui, tá, esse Campo fica bem aqui no centro mesmo de Carrancas, aqui dá até pra ver a igreja matriz aqui, ó, 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 a igreja matriz ali, agora nós estamos preparando, vamos dar uma volta por aí, conhecer as cachoeiras, tá frio, frio, então a gente só deve ir lá pra conhecer, filmar, tirar umas fotos, ver o que vai, nós vamos encontrar por aqui, tá, depois a gente se fala de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós chegamos aqui no, não é complexo da Zilda, não, é cachoeira da Zilda, mas aqui embaixo é cascata, se não me engano, cascata. Aqui tem uma pistazinha de concreto, mas é muito íngue, não vou forçar o motorzinho da Dolores não, porque tem muito morro pela frente, já subiu muito morro. Vamos fazer uma caminhada de dois dias. Nem tá vindo aqui atrás de mim. Né, Né? Você tá aí? Tá. Dá pra morrer, não, dá? Como eu digo, dá. Tamo chegando, tamo chegando. Eu tô imaginando nem pra voltar. Ai, tadinha. É, tem que ter forçado a dor hoje pra descer. Aqui. Restaurante aí. Quem vier passar o dia. Bonito. E, sempre até cartão de crédito. Se tiver dois, é só o cartão. A gente vai cá. Que isso ainda tá aqui embaixo. E aí, gente vai cá. 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 Chegamos aqui na Cachoeira da Fumaça. Encontramos esse grupo aqui. Que veio tomar um banho. Acho que já tomaram um banho. Agora estão descansando, né? Aqui, ó. Tudo descansando. Tudo na boa ali, ó. E aí, ó. E aí, boa. E aí, vaca. Tudo aqui, ó. Ruminando aqui tranquilinha. E aí, que maravilha. Vida boa essa vida de vaca. Né? Vida de vaca é boa, hein? Segundo informação, essa cachoeira está interditada para banho Cachoeira da fumaça, enquanto interditada para banho Devido ao alto índice de morte por afogamento Água imprópria para o banho Deve estar polida também Então vamos chegar lá para o fim Chegando aqui Isso aqui que é a verdadeira cachoeira da fumaça A outra está lá em cima Não sei o que é Só que tem um mau cheiro Não sei se é de esgoto Não sei o que é de esgoto É de esgoto Não sei o que é de esgoto Bom dia, galerinha! Hoje estamos saindo aqui do campo do Sosseiro do Jeca, viemos aqui para ficar na cidade de Carrancas, mas infelizmente começou a chover, começou a chover ontem a noite, o tempo está todo fechadão hoje, então resolvemos levantar o campamento e seguir para São Tomé Berlitos. Porque as atrações que se tem aqui na cidade, além da cidade é lógico, são as cachoeiras para se ver, mas com esse tempo, onde conseguimos ir em duas, hoje nosso tour iria ser maior, mas o tempo virou então, felizmente vamos ter que sair fora, não vou ficar esperando aqui não, tá? E aqui estou mostrando um pouquinho para vocês, já desfizemos toda a configuração aqui, desligamos a energia, arrumamos as coisinhas todas, a gente está lavando o restinho da louça para a gente poder zarpar. Agora são nove horas e alguma coisa, daqui lá deve dar umas duas horas e meia, mais ou menos, duas horas e meia, dois e quarenta segundos do GPS, isso é, se o trânsito estiver beleza, e chuva, com certeza nós vamos pegar chuva pelo caminho. Então, antes de passear, vou mostrando para vocês algumas coisas interessantes. Tchau, tchau.